A Secretaria Municipal da Educação está chamando professores concursados para ingressarem na rede municipal de ensino. São 44 professores que ocuparão as classes livres do nosso sistema de ensino. Também será chamado um diretor que também ocupará um cargo livre. Nesse período nós estamos então fazendo essa chamada através do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. Faz parte do processo legal que as classes livres que o sistema dispõe para esse ano de 2017, que sejam ocupadas por professores concursados.